Então, como eu dizia, eu vim pra conhecer a casa e fazer uma análise. Não, pode me analisar inteira, tá? A gente pode começar no sofá, depois a gente vai pra dentro do quarto, termina no banheiro puxando a descarga. Bom, a ordem que a senhora preferir. Agora só tem uma questão. Por conta do tempo, a gente vai precisar começar a reforma essa madrugada. Eu acho ótimo, é um tempo super pertinente. Tem problema? Não, é problema nenhum. A gente pode começar agora, se quiser. Como assim? Não tem problema. O quê? O meu chá de panela é amanhã, mãe. O meu chá de casa nova. E eu vou dar um chá de casa nova nesse homem, por favor. Ah, não, eu não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, mãe. Poxa vida. Olha aqui, moço, você não chega perto das minhas coisinhas, por favor. Não entrem no chubacas coifé, tá bom? Se tu não vai ceder o espaço, devolva o dinheiro que eu te paguei, vai. Ok, eu vou devolver. Isso, devolva. Foi 50, não foi? Foi 50, 20, 10, 20. Ó, tu abre teu olho, viu, graça? Tu abre teu olho com esse malandro aí, tá? E eu não vou deixar barato isso não, tá? Vambora, amor. Tá, vambora o quê, querido? Vambora, amor. Aqui, tu tá vendo que tá dando mole pôr tu, não? Para, aqui tá com nós. Tá vendo não? Seu otário. Para de ser semente de discorda. Ah, tá. Vai com o mié fiel. Ah, é fiel. Ah, é muito corno, né? É corno sabido, esse puto velho. Olha, gente, peraí, 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 eu não quero causar transtorno. Eu tô passando por cima de algum evento, é isso? Não, você não tá passando por cima de nada, não é verdade? Mas se você quiser passar por cima, tem dois morrão aqui. Oi? Oi, tudo bom? É, é esse aqui o imóvel, é esse aqui? Na verdade, imóvel mesmo são meus dois maridos. Que nome! Às vezes eu fico brincando quando eles estão deitados com um bingolinho deles, você põe pra um lado, não mexe, fica durinho assim, ó. É mó barato. Vamos aqui, aqui que é minha casa, o Lar do Cilar. Primeiras damas. Por favor, eu sei que você tá querendo que eu vá na frente pra tu olhar pro meu gruto, né? É a parte mais bonita do meu corpo. Por favor, pode entrar, Fá. Olha, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui, pra lá, o Chewbacca Square Fair, que tem várias coisas de cabeleireiros. Aqui a gente chama decoração de Halloween. Ali a gente tá com a sapataria. Para, mãe. Oi, tudo bom? Foi bom, você achou que eu queria tirar uma dúvida. O senhor trabalha faz serviço, assim, por encomenda? Claro, com certeza. Lá a gente é. Pau pra toda obra. Como é que é, meu irmão? Tá amarrando essa irritada. É o que que foi que tu falou pra minha irmã, bro? É dentro da minha casa, bro? Ai, Deus, sai, mas é boba, 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 boba. Linguajar. Ela não aproveita o que a minha vida dá de melhor. Olha aqui, aqui tá, aqui, Fá. Pra você, o Fá. Fá? Facilitador da descarga, porque a gente tá sem. Então, jogou aqui, ó. Já manda o coisinho embora. Aliás, eu até queria ver a descarga, viu? Depois a gente tem como ver a descarga. Certo, perfeito. Bom, então aqui a gente podia fazer uma cozinha americana. Ah, mas ele pirou. Cozinha americana, querido. Porque acho que tá difícil a gente comprar um produto bazireiro no mercado que tá caro. Tu imagina os produtos americanos que tá cobrado em dólar. Ah, mãe, tô certa. Eu não vou nem te responder, né? Que foi uma resposta tão idiota. Na verdade, eu quero o meu quarto americano, que eu quero aquele quarto com um espelho assim redondo no teatro americano. Ei, isso daí não é quarto americano, não. Isso daí é quarto de motel mesmo que tu quer. Sim, mas eu quero... é motel de filme americano, né? Então a gente podia fazer uma cozinha planejada. Nossa, eu nunca tive nada planejado, nem meus filhos, sabia? É ruim, ela falou que eu fui planejada? Que foi planejada, Marraia? Eu quase me esqueci. Eu acho que você tem que procurar um lugar pra dormir essa noite enquanto a gente começa a reforma. Pode dormir lá contigo, Brana? Pode. Pode, tu quer dormir lá? Não sei. Eu comprei um sofá cama fofinho, gostoso. Se tu quiser dormir comigo... Eu tenho receio, porque eu... Não, eu vou muito de madrugada, eu vou muito no banheiro urinar, né? Vem cá, querida mãe, ensaiada, pra ver se vai dar certo, filha. Ensaiar o quê, gente? É, porque quando eu acordo de madrugada, eu tô dormindo, tá? Ah, eu também. Então, vamos lá. Aham, eu vou dormir aqui na caminha, acordar... Ai, que vontade de urinar, vou dar uma acordada. Ah! Não vai dar certo. Não vai dar certo.